galera bom dia vou gravar um vídeo pra quem não entende muito sobre patos eu vou falar a diferença entre uma pata e um pato beleza é tão simples galera eu vou mostrar tem gente que vê o tamanho né mas o pato galera além por ele ser grande também na pata ela não tem um nariz meio aquela bolha no nariz deixa o pato virar aqui pra mim vocês vão ver mostrar pra vocês e o tamanho também é galera que o pato é bem robusto tá vendo que essa traseira dele é bem reta da pata é baixa o tamanho do do tamanho do nariz dele vou chegar mais perto pra vocês verem para comparar uma diferença olha lá o tamanho do nariz olha ele tem tipo uma bolha maior grandona no nariz um pato adulto galera vocês vão ver isso aí no pato adulto olha qual a diferença do pato a pato vocês vão ver que o pato adulto ele tem uma bolhona no nariz bem grandão olha lá uma caixa esponjosa a pata não tem galera é simples ué se você ver um pato adulto e você vê que ele não tem uma bolha na cara é esponjosa olha lá pode ter certeza que ela também da bolha lá tá vendo aí tá vendo aí também da carne esponjosa olha vai vir beber uma água aqui olha lá tá vendo aí ó a cara dele como é que é toda esponjosa parecendo umas berrugas isso é um pato galera não tem no que identificar pato e pata lógico quando é pequeno é mais difícil quando é pequeno tem que ter a malandrada da 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 vida né para descobrir mas quando é grande assim quando você for comprar pato para não ser enganado porque tem muita gente que não não sabe né cara vai comprar pato e eu também eu também das carnes esponjosa no nariz aí ó você vê a pata não tem isso não beleza galera deixa seu seu curtir aí se inscreve no canal quem não for compartilha aí e quem tiver mais mais assim é mais dica aí como se identificar o pato da pata aí deixa inscrito aí no canal e que eu também tenho que aprender que eu tô começando a criar agora então é isso aí galera